Fala galera do Júri Manella, eu sou o Júri Manella, rapaziada, rapaziada, como é que vocês estão, vocês estão de boa, rapaziada, quando tu posta eu tô aqui com a rapaziada, rapaziada, você e Pedro, faz uma entra aí, e aí, e aí, e aí, beleza, como que é a ideia de vídeo que você deu, fala aí, que não vai gravar agora, de primeiro a Manoela ficar lá no banheiro, ah, verdade, só que aí tem um problema, a gente prender a Manoela e o Cão no banheiro, como faz isso? Aí a gente fala, você manda ela, vem aqui, aí, sei lá. 53 da porta, fala que é um fixe, aí o Cão acende lá também, pô. Ah, mas é que o Cão é espertinho, mano. Espertinho, caralho. Você não viu que ela tá indo na porrada? Você apanhou, velho. Que apanhei? Não, que você é louco, o Vitor ganhou, jogou no Mata Leão, que você é louco. Aonde isso? Lá no escritório. Eu não vi. Tá, seguinte, como que vocês querem fazer? Quer fazer um plano ou só, só, só gravar isso, só tentar gravar isso. O Cão agora a gente é o saco das meninas, então ele sempre sai correndo com alguma coisa. Aí você pega o celular dele e coloca lá, aí a gente chama a Manoela e ela vai rolar estranho. Aí tem uma janelinha, dá pra gravar por ali, ou coloca uma câmera dentro, no saco. Tá, vamos gravar pela janelinha, sem câmera dentro, que senão o Cão vai ficar estressado, vai querer quebrar a câmera. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar que eles só podem, se a gente conseguir prender eles no banheiro, né, que é o mais difícil, se eu vou deixar esse papel com vocês, gravando, já pode gravar na caruda, não precisa gravar escondido. Fala que ele só pode sair se ele der um selinho na Manoela, que ele não queria dar aquele dia lá. Eu só posso sair, olha que o selinho acertou dez embaixo a dia. Vai ficar até amanhã, lá. Vai, trouxa. Quase quebrou o pé. Vai, vão lá prender eles. Vai, todo mundo junto. Não, velho! Não, velho! Não, velho! Vem prazer! Vem prazer! Não, velho! Uma água, vão lá, parça! Vai, vai. Vai, 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 vai. Sai, vai. Sai, sai! Vai! Fecha, fecha, porra! Fecha! 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 Segura! Segura! Ai, eu tô morrendo! Ai, eu tô morrendo! Ai, eu tô morrendo! Vamos, vai lá! Detalhe, senão vocês vão sair! Vocês só vão sair daí, olha que vocês deram um selinho! Tira a mão daí, vai! Vocês só vão sair e vocês deram um selinho! Deixa eu ver, vocês conseguiram! Claro! Você tá zoando! Eles conseguiram trocar vocês como? Verona, a gente tá pegando o meu celular e nem de nada! Hã? Você tá segurando a porta? O celular dela é socorro! Vai, mano! Você tem que dar um selinho, é simples, velho! Vocês vão ficar aí pra sempre! É, só vale isso aí se descer aí! Mano, aqui eu tenho água! Não, na copa aqui... Eu vou passar uma semana por semana sem comer! O que? Aqui eu tenho água, posso passar um tempo sem comer! Ué, mano! É só um selinho, caralho! Que bem radioativo, hein! O calor sai que vai me bater em cima! Desliga! Desliga o registro! Desliga o registro! Tem que beber água da privada! Vai, tio! É só um selinho! Faz aquele tiktok! Amo chique! Nenhuma! Tá preparado pra ficar? É por aqui, nego! Vai, velho! É só um selinho, mano! Não, se esconde não, ó! Não, só um selinho! Você não passa aqui, ó! Olha a cabeça! Por favor, só um selinho! Nós vamos ficar aí um tempinho, então! Vocês vão ficar aí até... O clima aqui não está legal! Até nós lembrar que isso existe! Esqueci! Quem que é você? Vai, filho! Só um selinho, por favor! Dá umas patinhas no ouvido dela, então! Vai, mano! Vai, mano! É só um selinho, porra! Entrega a porta e vai abrir, Victor, burro! Não tá! Eu estou segurando, porra! Vai, velho! É só um selinho, mano! Pô! Você não pode beijar na boca, não! Se eu fosse... Você estava, né? Seu gay! Quando você sair daí, eu vou arrebentar você! Vai, velho! Coloque um vidro aí dentro de você! O banheiro é gravado! Calma! Faz com a Manu o que que o Junior faz com sua irmã! Só retribui! Só retribui, bebê! É, só retribui, viado! Fecha em tudo que ele fez com a sua irmã, você faz com a irmã dele, viado! Fecha em tudo que ele fez com a sua irmã, você faz com a irmã dele, viado! Eu tenho... Claustrofobia! Então, bem, né? Logo que você sai! Fecha a janela, então! Grava só para o vidro! Ele morreu lá dele! Eu tenho... Feminofobia! Tem medo de mulher! Não, não! Júlio, não tem medo da sua irmã, viado! Vai logo! Vai, na moral, na moral! Olha aí! O clima não tá legal! Ele é ligeiro! Ele é ligeiro? O clima não tá bom aqui! Não, vai ser pelo ralo! O clima não tá legal aqui! Então beija logo que o clima vai ficar bom! Não tá... Não tá... Apavorável pra mim hoje! Fica co... Ô, viado, mano! Que medo de radioativo dá pega, hein! Ô, abre aqui, véi! Abre! Por isso que a gente tava conversando lá no bagulho, que a gente... Eu falei merda pra ela... Eu não falei merda, mas ela fica brava com qualquer coisa! Falou assim, abre tecendo! Mano, é só... Dá um selinho! Não! Eu não quero falar comigo! Por quê? Olha aí dentro do Pedro! Olha aí dentro do Pedro! Ele falou pra ele fazer com o seu irmão que você vai ser a irmã dele! Tá bom! Não foi eu, foi o Pedro! Vai, dá um selinho nela e pode sair! Deixa ele sair logo! Sai! Vou fechar aqui, ó! Deixa ele dar um selinho! Vai, tio! Por que você não quer falar com ele? Porque eu não vou! Falou, gente! Falou! Ah, eu sei por quê! O bagulho do celular! Olha! Vai lá pra nós, Júlio! Vai lá pra nós, Júlio! Vai lá pra nós! Vai lá pra nós, Júlio! Vai, dá um selinho, Manoela, que vocês podem sair! Deixa ele sair logo daí! Só se der um selinho! Eu não vou dar um selinho! Ó, ele vai gravar por aqui, o selinho! Vai! Vai! Vou pegar a câmera! Vai lá pra nós, o selinho vai! Deixa eu sair pela janela! Vai logo! Vai logo! Ele me liberta, hein! Aí, deixa eu ver! Aí, aí! Vai lá nele! Não, o selinho tá pegando certinho! Vai, pode sair! Senão a gente vai acabar a gravação sem não ficar aí hoje! Mano, eu não dava ter um treino hoje! Eu tenho... Que treino? Na minha atlética! Que horas? 11 da noite! Eu te coloquei no jogo, já! Ei, você vai ter que ir no jogo, já te botei na lista! Mas eu tô sem chuteira! Eu tenho que comprar chuteira, na real! Eu tenho uma aí! Vai, dá um selinho! Grava um tiktok de casal pra nós ver, então! Mano, tá no zoom, não tá dando pra ver! Mano, só dá um selinho pra liberar você! Ela quer ficar perto de mim! Ela quer ficar perto de mim! Então pronto! Dá um selinho pra você não ficar mais perto dele! Vai! Acho que ele preferia ser você Fernandinho! Então vai! Um beijo perto da boca! Vai, Letícia! Vai lá! Mano, me tira daqui, sério! Então dá um beijo na trave que pode sair! Mano, me tira daqui, velho! Para mesmo! Para mesmo! Para! Na trave! Vai! Mano, vai pra mim! Ô Manoela, na trave pra você poder sair! Senão você vai ter que ficar vermelho o resto da vida! Nossa, tá sendo sangue da pedra! Não! Tira! Tira, tira! Vai, vem na rocheca! Vai, vem na rocheca! Vai, vem na rocheca! Vai, vem na rocheca! Vai lá, Junto! Vai, me pedi no gosto! Deu! Deu! Foi, foi! Já... Eu vou morrer aqui, rapaziada! Pô galera, foi perto da boca! Vale ou não vale? Não! Olha aquilo ali! Deixa eu ver! Vocês me prenderam na trave! Vocês me prenderam na trave! Não, ela tá muito cara na trave! Morreu! Vai! Vai, eu vou na trave! Não, já banhei já! Já deu! Não, já foi! Vai ser uma hora de vlog nem do banheiro! Eu vou tirar a chave com o Philips! Galera! Vai, na trave logo! Vai! Pronto, vai perder o vídeo porque tava no direito de autorais! Acabou! Não precisa gravar! Mortiu, caralho! Pô Cão, você é repelente de mulher? Vai, mano! Vai, Cão! Achei que você ia ficar mais bravo todas as vezes que o Junior se tranca lá no quarto da sua irmã na sua casa! Desconta, cara! É, cara! O que você tá fazendo? O Junior é retardado! Pobre essa porra! Vai! Dá um beijo no rosto de novo então, NG! Vai! 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 Valeu, valeu! Vai lá! Estranca lá! Estranca lá! Valeu, valeu! Pega os dois lá! Pera, pera, pera! Vamos lá! Amor Chico nenhum! Só quer isso aqui no dinheiro! Agora vai lá bater no Victor, que a ideia foi toda dele! O Victor fez isso aqui, meu filho! Eu manchei minha calça agora! Nossa! Tudo bem, o viado? Já tava cortado, mas só reabriu! Pessoal, mas eu acho que era meu na real! Aí, ó! Agora! Agora! Eu tava resolvendo lá, agora vocês vão lá! Agora vocês vão lá! Agora vocês vão lá! Enfrentar a Leô! Nossa, mano! Acabou? É! Acabou? Ela tá brava! Ela tá brava! Deu certo! Eu não imaginava que ia dar certo! Não, porque eles eram lá! Não, porque eles eram lá!